boletim web rádio verdão de tardezinha 5 horas da tarde quase 27 de 12 2023 lembrando que esse é um oferecimento de speedpay mais com a máquina uma automação dos seus recebíveis Scorpion Info dê um upgrade na sua máquina scorpionifo.com.br e loja.webradioverdão.com.br lá é um shopping center, não é só uma loja, se você for comprar na Centauro você sabe, você pode usar o cupom o Ep10 para comprar qualquer produto vendido e entregue pela Centauro, se você for comprar na Puma você usa o cupom BFF25, mas eu tô pensando cá com os meus botões aqui, saiu aí a tabela aí do Paulistão, Palmeiras joga dia 21, primeiro jogo lá na fresquíssima, na geladíssima Novo Horizonte, Palmeiras joga contra o Novo Horizonte, um baita de um time, um time bom, um time que fez um bom campeonato da Série B, Palmeiras joga lá dia 21, o campeonato começa dia 20 de janeiro e acaba dia 7 de abril. Por que eu tô falando agora do Paulistão? Tava pensando cá com os meus botões, são 16 datas o Paulistão, 16. Será que não podia ser feito só com 11 datas? Separa aí 16 times, 8 times de cada chave, joga todo mundo dentro da chave, classifica 4, os 4 desclassificados vão disputar para quem vai cair. Então fica 8 depois disputando o chamado rebolo, para quem é velho lembra do rebolo, e 8 vai disputar as quartas de final, semifinal e final. Daria 11 datas, 11 datas, 5 datas a menos. E tem uma vantagem, né? Aqueles que ficaram fora das quartas de final, disputa a Copa do interior. E aqueles oito times lá podem até fazer um campeonato maior, jogando aí, sei lá, todo mundo contra todo mundo, quem fizer menos ponto cai, que daí pelo menos eles vão ter calendário. E os times que se classificarem pra final, todo mundo vai ficar, vai fazer o possível pra se classificar pra final, em 11 datas acaba o problema. O que que é melhor? São 11 jogos a menos. O Palmeiras pode fazer, se chegar em todos, até o final do campeonato, em todos os campeonatos, beira 80, pode beirar 80 jogos, 77, por aí. Sendo que vai ter Olimpíada no meio, que pode desfalcar os jogadores do Palmeiras, e tem a Copa América, nove rodadas, que não vai parar o campeonato brasileiro. Aí vai ser uma perdição. Se você tira cinco jogos agora do começo do ano e traz o campeonato brasileiro mais um pouquinho mais pra cá, o que que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, ao invés de ter nove jogos dos caras a desfalcar o time no meio do ano na Copa América, desfalcar quatro jogos, cinco, quatro. O prejuízo será bem menos, porque o Palmeiras não vai ceder dois jogadores apenas pra seleção. Pode ceder dois pra seleção brasileira, um pra seleção colombiana, outro pra seleção paraguaia, outro pra seleção do Uruguai, e um pra seleção da Argentina, caso ali Boboreno vem e jogue muita bola aqui. Gente, aí não adianta ficar falando, ah, mas campeonato brasileiro não vale nada, não vale nada pra quem ganha, mas pra quem perde vale tudo. É uma campeonato regional, é uma máquina de triturar técnicos, é uma máquina de triturar reputações, né? Vai lá jogar com má vontade, faz igual o Santos aí, ó. Três anos que se classifica, vê como que tá o Santos. Cara, ninguém aguenta essa pressão, pera, deixa eu tirar o cabelo aqui. É uma pressão danada, é uma pressão pra quem perde, pra quem ganha, você comemora lá, acaba o jogo no domingo, até umas oito horas da noite você comemora e tal, no outro dia, sete horas da manhã, todo mundo vai pro serviço. Aí sai o pôster lá pra terça-feira, você compra o pôster, guarda, compra aquela faixa que tá custando vinte pau, trinta lá na porta do estádio, daqui uma semana custa cinco, e você vai ser feliz pra sempre. Agora, quem perde, cara, quem perde é uma pressão dos diabos. Quem perde é uma pressão dos diabos. Ah, se você não quiser jogar 16 jogos, sai na primeira fase. Você tá louco. Sai na primeira fase, não tem Cristo que aguente. Nossa, o cara é... Os caras xingam até a quarta geração dos jogadores e técnicos. Então todo mundo tem que se esforçar pra caramba. Se você faz com 11 datas, o campeonato pode acabar no começo de março, né? Porque com 12 datas ele vai acabar, até marquei por aqui, dia 10 do 3. Dia 10 do 3 acabaria o campeonato um mês antes, cara, quase. Um mês antes. O final vai ter dia 7, 4 do 7, podia acabar no mês 3. E aí picotando o campeonato brasileiro. Ou Copa do Brasil começar. Porque é um ano atípico. Esse ano tem Olimpíada e Copa América. Vai atrapalhar pra caramba. Mas ninguém tá nem aí, né, com o calendário. Depois os jogadores ficam mortos, tendo distensão, tendo um monte de problema lá. Porra, o cara tem câmbio até na língua. Aí vai falar assim, ah não, é por causa da grama sintética. Não é, meu cara joga 75 jogos no ano. 78, 77. Meus jogadores do Fluminense, eles jogaram 76 partidas, acho que no ano, 75. Palmeiras jogou mais de 70 também, chegou 72 partidas. Ô meu, Cristo Jesus, dá um tempo, né? Vamos facilitar pra todo mundo. O campeonato paulista não tem apego pra quem ganha, mas pra quem perde tem um apelo lazarento. Todo mundo com medo, todo mundo fica aquele puta nervoso, aí começa o campeonato brasileiro, joga aquela pulga atrás da orelha. Pulga não, um carrapato atrás da orelha, né? O Palmeiras não tem tido essa pressão porque vem ganhando ao longo do tempo, né? Mas você vê o Corinthians que não ganhou o campeonato brasileiro, o paulista, saiu acho que pelo Ituano, né? O São Paulo saiu pelo Água Santa. Já começa pressionado o brasileiro, já começa, porque vai deixando marcas, né? Sabe aquela chicotada nas costas? Tá! Sabe aquela toalhada? Pá! Nas costas? O cara vai até sair essa secatriz, ainda mais se começar mal, aí fala, tá vendo aí do Paulista? Vem cobrança. Ah, faz igual, tem time lá no Paraná, lá o Atlético, ah, joga com o Sub-23, joga aqui com o Sub-23 e não classifica pra ver. O xingamento, a xingação que é, o cara não pode nem na padaria comprar um pãozinho, o técnico vai lá na padaria, ele deve acordar mais tarde, ele passa na padaria pra tomar um café, nem cai na alma dele, né? E do jogador também. Então, meu, esse ano, especificamente, não vai ser, porque já saiu a tabela, deveria ser 11 datas. Já que esse ano não vai ser, faz o protótipo ano que vem com 11 datas, no ano da Copa do Mundo, a gente já tá mais acostumado. Seria muito melhor pra todo mundo. E faça uma Copa Paulista, faça uma Copa Paulista pra quem não tem divisão, uma Copa Paulista especial, com mídia, com TV, pra todo mundo ficar feliz e começar a ter dinheiro também. Pra isso, basta sentar na mesa, sentar com alguma emissora e conversar. É isso que falta. Eu acho, né? Porque vindo, aparecendo mídia, aparece patrocínio também. Então, dá pra resolver esse problema, pelo menos pros times grandes não ficarem nessa penura de jogar 80 jogos, e os times pequenos jogar 30, jogar 18. Ano passado acabou o Paulistão, acabou a data pro Água Santa, é um absurdo isso. Afinal, lá tem vários profissionais que dependem do futebol. Era isso que eu queria falar. Paulistão tá aí. Vamos esfregar as mãos, mas antes do Paulistão, começa a copinha. Eu não tenho ainda os relacionados do Palmeiras. Quando chegar, eu passo por aqui. A Web Rádio Verdão atenta aí, sempre tentando dar alguma notícia boa para todo mundo. Inscreva-se no canal de cortes da Web Rádio Verdão, inscreva-se no canal do Web Rádio Verdão e, se possível, seja membro. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.